Você, Caio Pimenta, Renato Ferreira, no controle técnico, os queridos competentes comentaristas Chico Reis, José Gomes, Carlos Davi em Catu e ouvintes do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5, a frequência forte, Alagoinhas, região Catu e mais de 80 cidades do Estadão da Bahia, com retransmissão pela Rádio Web 2 de julho. A partir de agora, as broncas policiais Alagoinhas, região e Catu, né, pra você ficar muito bem informada, muito bem informado, registradas na segunda Corpim em Alagoinhas. Uma quarta-feira abençoada por Deus, saúde, paz, prosperidades e que o nosso glorioso Deus nos livre dos homens maus e enganadores. Quer ficar informado? Acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR. Siga o Luciano Reis Notícias no Instagram. Em Catu, polícia prende homem com droga. Mulher tem salário sacado por criminoso da NET em Alagoinhas. Vamos trazer os detalhes a partir de agora. Primeira Mão, Rádio Ouro Negro FM 100.5, a frequência forte, Alagoinhas, região Catu, mais de 80 cidades do Estadão da Bahia. O seu almoço diário com mais saboroso churrasco de Alagoinhas é na Churrascaria Sabochô, Rua Maria Feijó, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. Churrascaria Sabochô diz que entrega 75997128156. A Churrascaria Sabochô tem diariamente café, almoço e janta para empresas e individual. Márcio Chou agradece a preferência. Ativa a segurança eletrônica, preço de atacado de um varejo em Alagoinhas. Câmeras a partir de R$ 59,90. Antena para TV R$ 29,90. Suporte para TV R$ 19,90. Câmera lâmpada R$ 89,90. Receptor Sky 100% livre, R$ 399,00 em 10 vezes sem juros. Ativa Loja 1, Rua Conselheiro Franco, em frente à Antiga Delegacia. Loja 2, Rua 24 de Maio, próximo ao Sucão. Loja 3, nova unidade da Praça Padre Alfredo, próximo ao Magazine e Igreja Matriz. Ativa a segurança eletrônica 75992007538. É o WhatsApp Robélio Oliveira, agradece a preferência. Casa do Padrão é a única loja de materiais elétricos e hidráulicos em Catuco, com os melhores preços que você não encontra em outra. Cabo 16mm, R$ 15,00. Para você que está construindo, você que está reformando, precisa comprar cabo. Cabo 16mm, R$ 15,00. Casa do Padrão, segunda travessa, Juracir Júnior, próximo à Igreja Maranata, 71999356538. Deivinho agradece a preferência e sindicato dos comerciários de Alagoense e região. Desafio maior vida com dignidade, o novo jeito de fazer sindicalismo. Sindicato dos comerciários de Alagoense e região. Administração Adrião Barbosa, primeiro secretário. Edinaldo Lima, trabalhador do comércio. Felice ao sindicato, fortaleça sua entidade representativa legal e tenha seus direitos cumpridos. Sindicato dos comerciários, praça Graciliano de Freitas, próximo à Prefeitura de Alagoinha. 75988445266. Olha, da sintonia do Primeira Mão, Rádio Ouro Negro FM 100.5, programa forte da Ouro Negro e que só faz crescer na audiência. Paulo de Cassinho, Nenê de Ozinho, comunicador JC Publicidades. Piaba, novo presidente do PMN em Catuí, Felipe Alves em Catuí, Lula Prata, em Alagoinhas e Pedrão. Vado Souza, ex-vereador e empresário em Alagoinhas. David Ribeiro, ouvidor-geral de Alagoinhas. Anderson Baqueiro e o Gustavo Carmo em Alagoinhas. A Marismônica Gonçalves, viu? Ela tem um carinho muito grande, né? Pela bancada do Primeira Mão. Manda aqui um abraço pra você, viu, Gomes? Marismônica Gonçalves, ela que realiza um brilhante trabalho. É, a frente do grupo de mulheres do bairro Jardim Petrolar, em Alagoinhas. A Marismônica manda um abraço pra o Chico Reis, pra você, Caio. Né? E pra o nosso Renato Ferreira. Marismônica Gonçalves, não esquecendo, né, do Jorge da Farinha em Alagoinhas. Caio, hoje é um dia especial, viu? Porque está aniversariando a nossa querida Jaimelo, né? Pessoa que tem, assim, um carinho imenso por todos nós aqui do Primeira Mão, da Rádio Oro Negro FM 100.5. Jaimelo, ela que deixa o nosso dia muito mais feliz, porque a gente acorda já com a mensagem logo cedo, né? Da nossa querida Jaimelo. Então, hoje não poderíamos aqui deixar de enviar um forte abraço para a nossa querida Jaimelo em Catu. Saiba, Jaimelo, que você é muito importante para todos nós, né? Verdade. Você é muito importante para todos nós. Somos felizes, né, por termos, né, você no nosso ciclo de amizade. E saiba que você colabore muito, né, com o andamento, né, de nossas vidas. A gente pode estar para baixo, mas quando a gente vê a mensagem, né, no WhatsApp da nossa querida Jaimelo de Catu, a gente, a nossa força, né, é renovada, viu, Gomes? Então, os nossos abraços, pedir aqui o nosso glorioso Deus, Jaim, né, abençoe sua vida com saúde, paz, prosperidades e longevidade. Receba, nesse momento, Jaimelo, os parabéns e os votos de felicidade, os votos de bênçãos em nome do Luciano Reis, José Gomes, Chico Reis, Caio Pimenta e do nosso querido Renato Ferreira. E lembrando que você aí de Catu, né, pode mandar aqui com esse Jaimelo, manda uma mensagem aí agora, parabenizando o Jaimelo e pergunte ao Jaimelo assim, Jaimelo, e o churrasco? Eu posso ir mais tarde para a sua casa? Vai ser que horas? Vai começar que horas, né, o churrasco? Então, você pode mandar mensagem para a Jaimelo, parabenizando e pergunte assim, Jaimelo, que horas vai ser o churrasco? O boi, né, vai torrar que horas no churrasco? Então, todos os caminhos, logo mais, levam até a residência de Jaimelo, Gomes. É, e nós deixamos aqui um abraço caloroso para ela, para todos os familiares e agradecemos a Deus por podermos ter uma pessoa dessa no nosso convívio, né, nos acompanha todos os dias, aumenta a nossa responsabilidade, Luciano, porque é uma pessoa bastante criteriosa e por conta disso tudo nós temos que passar as informações nos mínimos detalhes e procurar cometer o menor número de erros possível para que ela possa estar bem informada. Então, nós agradecemos diariamente por essa ajuda e aproveito para lembrar também que hoje é Dia do Médico. Dia do Médico. Dia do Médico. Esses guerreiros, né, que são tão contestados às vezes por pessoas que passam por dificuldades, principalmente pela conjuntura que o país atravessa, mas são pessoas importantíssimas no levante da nossa autoestima e que ajudam a curar, né, a curar o nosso frágil corpo, porque às vezes nós pensamos que somos alguma coisa e não somos absolutamente nada. Então, em nome de doutor Helenário, de doutor Jasmiro, Pinto de Jesus, eu quero abraçar todos os médicos, desejar a eles muita paz e que o Senhor os ilumine para sempre que estiverem realizando as suas atividades de salva-vidas, né, eles tenham êxito nessa tarefa e muita tranquilidade para que o resultado seja aquele que os familiares de quem está aflito, sofrendo numa mesa de cirurgia, esperam. Olha, nenhum assalto foi registrado nas últimas 24 horas em Alagoinhas. Efeito do bom trabalho realizado pelos guerreiros do 4º Batalhão de Polícia Militar em Alagoinhas, a começar pelo SOINT, né, o setor de inteligência do 4º Batalhão de Polícia Militar, os guerreiros da administração, os guerreiros que estão na área. Efeito, é, bom trabalho do comando do Tenente Coronel João Imério, à frente do 4º Batalhão de Polícia Militar, viu? E nós, os idosos, Luciano, nós, no meu caso, eu, né, agradece dobrado isso, porque já imaginou antes ser assaltado e aí o susto pode ser que a gente perca a vida somente, não é, por desfalecer, ter um ataque cardíaco e aí um AVC e aí você já sabe como é. Então, se já aqui não está havendo assalto, não corre risco dos idosos se assustarem e vir a óbito por isso. É verdade. Então, parabenizar aqui o trabalho, né, do Tenente Coronel Imério, comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. Para a felicidade, né, de Alagoinhas, o sonho foi concretizado, né, Imério hoje é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar. E é feito, Imério, né, é feito do bom trabalho realizado por todos os guerreiros do 4º Batalhão, principalmente aqueles que estão nas ruas, né, diariamente. Nenhum assalto, né, foi registrado nas últimas 24 horas que continue assim. Olha, um homem esteve na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas por volta das 8 horas da manhã. O caso ocorreu por volta das 8 horas da manhã no domingo, dia 15. Ele contou que hackearam o Facebook dele e o indivíduo que hackeou está colocando, postando fotos, geladeira, sofá, mesa, fogão, vendendo eletrodomésticos no Facebook dele. E o bandido que atua, né, na internet, colocou ainda a chave Pix, viu? Colocou a chave Pix para as pessoas que tenham interesse em comprar. Fazer o pagamento, efetuar o pagamento. São os gozadores, viu, Luciano? Não respeitam nada, né, sabem que a impunidade campeia. E ainda colocam seus dados para que se envie o dinheiro, né, pai? E aí eu tenho conhecimento, através dos registros da Polícia Civil, Caio, e tem gente que em um desses anúncios... Por exemplo, quanto é uma geladeira aí em uma dessas lojas? É, depende de dois mil reais, é mais simples, né? Mais simples, dois mil reais. Aí o cara coloca aqui, Caio, uma geladeira no Facebook, né? Coloca uma geladeira aí por mil reais. Aí a gente, porra, rapaz, uma geladeira por mil reais, tá... Quem compra é que deveria também ir para a cadeia e ser um crime inafiançável, porque por um valor desse, naturalmente, que é roubada. É, aí o que é que ocorre... Aí, Caio, acha a boa oferta, né, uma geladeira de dois mil em uma das lojas em Alagoinhas, o cara vê no Facebook por mil, ou então por novecentos, e aí vai lá, entra em contato, sem saber, faz o depósito e até hoje não recebeu a geladeira. É, porque esse é adepto do Gesso, você lembra do Gesso, né? É. Que gostava de levar vantagem em tudo, e quem gosta de levar vantagem em tudo, acaba tomando as pancadas da vida pela ganância. É verdade, o cidadão comunicou o caso na delegacia de Alagoinhas. Rua Barão de Cotegipe, 1h38 da tarde, centro de Alagoinhas. Ladrões furtaram 190 metros de cabos telefônicos, viu? O caso ocorreu no dia 6 de outubro, o caso foi comunicado à polícia civil. Uma mulher moradora no Parque Vitória, bairro Silvio Jardim, Alagoinhas, terça 17, disse que salvaram a foto dela e estão se passando pela mesma, dizendo que mudou de número, enviando mensagens. Olha, eu mudei de número, agora estou com o DDD 77, solicitando dinheiro emprestado. Ela comunicou o caso à polícia civil. Povoado Botelho, município de Ambupi, 9h45 da manhã, terça-feira 17, Escola Municipal Francisco de Paula Santos, duas mulheres, 32 e 47 anos, entraram em vias de fato por problemas antigos, né? A polícia militar foi acionada, esteve na unidade de ensino e encaminhou as duas para a Delegacia Territorial de Iambupi. Meus amigos e amigas do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro, olha, uma carreta carregada com cimento, aquelas carretas bitrem, né? Tombou na Avenida Juracir Magalhães, na entrada do Conjunto Pinto Aguiar, ali nas proximidades do... de Xangai, né? Ao lado do supermercado toda hora, viu? Alagoinhas. O acidente ocorreu na tarde passada, terça-feira 17. Eu confesso a vocês, né, que eu não sou perito, mas... Deu para perceber, deu para perceber que a carreta tombou, né? Ao que parece, soltou aquela... descolou, né? Aquela parte traseira... O engate. O engate, soltou. E aí a carga, meu irmão, virou para o lado da... Sentido das lojas, né? Tem ali uma loja da Agropetitcenta e tal. Virou. Eu digo o seguinte, se tivesse alguém na... na calçada, tivesse passando na hora, pode ter certeza que... Teria vindo a óbito, né? Teria vindo a óbito, né? Mas, graças a Deus, não houve vítimas. Zona rural do município de Araçaz. Duas e dez da tarde, terça-feira 17. PMs do 4º Batalhão prenderam dois homens por furto de madeira na área da Petrobras. Quando a equipe da PM chegou, os caras foram pegos com a boca na botija. Eles foram encaminhados e apresentados na 2ª Corpinha Lagoinhas. Povoado Papagaio, município de Sátiro Dias, meio-dia e quarenta, terça-feira 17. Não tem para ninguém, viu? O giro de Alagoinhas do noticiário policial em toda a região, só no primeiro a mão da Rádio Orodeco FM 100.5. Terça-feira 17, policiais da CIP Polo e do 4º Batalhão avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita. Eles, ao perceberem, as equipes da Polícia Militar fugiram. Houve perseguição e um acabou sendo preso. Com ele, cinquenta e dois pinos de cocaína, vinte gramas de maconha, quarenta pinos vazios para condicionar cocaína, balança de precisão, dois celulares e uma quantia de vinte e quatro reais. O homem, o criminoso, foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Iambupi. Iambupi, bairro Bom Viver, município de Catu. Tarde passada, policiais da 95ª CIPM prenderam um homem com vinte e seis buchas de maconha e uma balança de precisão. Ele foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Iambupi. O alimento completo e balanceado para suprir todas as necessidades nutricionais do seu cão adulto, raças grandes, sem corante, com as três principais proteínas, vísceras de frango, farinha de salmão e ovo desidratado, fonte de albumina para ganho de massa muscular. Supreme Stinket. Supreme Stinket, a venda em Alagoinhas, nas lojas Agropet Center, na Avenida Juracim Magalhães e Rua Conselheiro Franco Centro, no Universo Pet, na Rua Dom Pedro II Centro e na Casa do Agricultor em Catu. Representado Supreme Stinket, entre em contato 759-9200-3548. É o WhatsApp. Sul Capitão Autopeças, comércio de peças novas, usadas e serviço de reboque em Alagoinhas. Sul Capitão BR-101 em frente à Churrascaria São Francisco. Não precisa você sair de Alagoinhas para a Feira de Santana com o objetivo de comprar a peça do seu carro, porque em Alagoinhas tem à sua disposição Sul Capitão Autopeças. Sul Capitão BR-101-759-9963-4167-759-8182-5715. Eduardo, agradece a preferência. Pois não, Gomes? Luciano, eu quero aproveitar, já que você deu informação e nos atualizou sobre o quadro dos amigos do Aleio, daqueles que se acidentam, e pedir ao Romulo, o RD Love, o compositor, o BR, como é conhecido, que eles nos atualizem a respeito do estado de saúde do Sheik, que foi ou atropelado ou houve um atentado, ninguém sabe ainda ao certo o que aconteceu, como é que se encontra o estado de saúde dele para que nós possamos estar permanentemente acompanhados. E aproveito e mando também um abraço para o Zé Carlos da Aztec, o Zé Carlos Santana, o Adilson também, e a sua irmã Antônia, que é o clã dos Santanas. Aqui no programa nós temos os ex, então lá nós temos o Santana. Beijo no coração de todos eles. Então aguardamos a atualização do Romulo a respeito do Sheik. Caio, para fechar aqui, olha a nossa querida Marismônica Gonçalves, do Grupo de Mulheres do Jardim Petrolar, em Alagoinha, sempre ligada no Primeira Mão da Rádio Olho Negro. Está lembrando que no dia 22 de outubro, próximo domingo, terá a oitava caminhada do Grupo de Mulheres do Jardim Petrolar, saída às sete e meia da manhã da Rua Ipiranga, Jardim Petrolar. A acolhida será um delicioso café da manhã, às seis e meia. Apoio ao vereador Jorge da Farinha, Gustavo Carmo, Grupo de Mulheres do Jardim Petrolar, Prefeitura Municipal do Alagoinhas, Clila e Casa das Tintas. A caminhada será puxada por um mini trio e terá dois professores com puxadores, Kikabox e Ago. Organização Marismônica Gonçalves, vá e leve toda a sua família. E aí o Gustavo Carmo não para, né? Está em todas, meu irmão. Está em todas o Gustavo Carmo em Alagoinhas. Caio Pimenta.